No cave, aí na consolação, um mulato folgado, camisa verde musga, chinelo de dedo, calça rancheira, cabelo cortado de joieque, tinha acabado de sair, chegou no Rio e foi em cana. Pegou uma cana no Rio de Janeiro, tinha saído da cana e vim direto para São Paulo para falar com o Roberto Carlos, para o Roberto Carlos botar ele na Jovem Guarda. Só que o Roberto Carlos, imagina, estava estouradão. Ah, peraí, tinha, vamos ver, não sei o quê, eu tinha desesperado, com fome. Aí naquela noite, me contou a história dele, fiquei impressionado, aí fomos mandando uma padaria e falei, e aí, cara, ele pede aí um negócio, ele poupou de pão doce, guaraná, tudo, então, pô, aconteceu, pô, legal, cara, pô, gostei de você, depois a gente acerta isso aí, fizer sucesso e tal, e aí começou a nossa amizade, durou três décadas. Ah, sim, aí ele queria, queria, aí um dia ele, ele encontrava de vez em quando com o Roberto, e o Roberto sempre mandava, peraí, não sei o quê, vamos ver e tal, tal. Claro que também o Roberto estava muito ocupado no sucesso, e um dia ele, ele bolou um, um, um blitz, entendeu? Foi lá, ele, o Roberto tinha um apartamento na Albuquerque Lynch, já estava com a Anice e tarará, e o Roberto, e o Tim foi lá e entrou sorrateiramente pela garagem, e ficou lá acondicionado na garagem, nós tínhamos um bom tempo, acho que umas 40 e poucas horas, com fome, com tudo, esperando ele chegar. Não sei, o porteiro não viu, e lá pelas tantas, uma hora lá, chegou o rei, aquele carrão, com a mulher, ele surgiu no meio daqueles carros. Qual é, Roberto? Aí o cara, ai, meu Deus, aí pronto, cara, boa, bicho, o que é que é isso? Sobe aí, claro, levou ele lá para cima, deu uma roupa para ele, deu um dinheiro para ele, e deu uma bota, cara, essa bota foi, teve história, essa bota era dois números menor que o pé do gordo. E o Tim, quando saiu do apartamento do Roberto, aquele Nicolás, Mariana, tinha aquele mordomo e tal, o Tim não conseguiu pegar um táxi, de jeito nenhum, porque ele também ganhou uma calça calhambeque, e a calça calhambeque, era aquela calça sans, o mais antigo, lembra, era assim, a calça Saint-Tropez. E o gordinho, quando foi entrar no táxi, quando ele foi entrar, apareceu, a bunda apareceu, aí o cara, o dono do táxi, o português, falou mesmo, aqui eu achei, meu carro não entra e tal, e não levou o gordinho, o gordinho foi a pé, dava o que é quem diz, até a consolação, nos encontramos lá, quando tirou a bota, aquele, tinha uma bola enorme assim, aí ele ficou muito, falei, olha só, meu irmão, como é duro fazer sucesso, e por aí foi. Ah, sim, aí foi, depois fui para, já em 2007, 2005, 2006, o Ivan Lins, sempre falava assim para mim, que eu contava, eu estava contando isso até para o brother aqui, o Ivan, na época lá nem é mais o Deon, Rizanilho, Botafogo, ele se reunia nas tardes lá com a galera toda, daquelas, aquelas celebridades todas, né, e o Ivan sempre me pedia para contar uma história do gordo, conta a última do gordo, aí eu contava as histórias do Tim, e ele achava muito legal, ele falava assim, cara, você tem que escrever um livro contando essa história, eu falei, ah, mas o Tim não vai gostar, imagina, aí, tempo depois, quando eu estava na Bahia, uma pessoa me falou, um amigo lá, falou, Fábio, essa noite sonhei com o Tim Maia, cara, e no meu sonho, ele dizia, o Fábio, quem podia falar sobre a minha vida era o Fábio, quem não acredita, mas aí eu fiquei muito impressionado, aí eu falei, mas eu não sou escritor, não sei o que, nunca escrevi, não, vai escrevendo aí, vai escrevendo num caderno e tal, e depois, foi assim, eu fiz, escrevi, 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 mostrei para um parceiro lá, a Shell Tinoco, que me ajudou, que já é um escritor conhecido na Bahia, me ajudou a escrever esse livro, aí surgiu, até parece que foi um sonho, meus 30 anos de amizade de trabalho com o Tim Maia, pela editora Matrix, aí é que está, aí sim, aí depois desse encontro meu com o Tim, eu acabei indo para o Rio, comecei a fazer sucesso, e um dia eu volto para São Paulo para fazer um programa de televisão, se não me lembra, o programa do Chacrinha, na época era ao vivo aqui, ao vivo no Rio, aquelas coisas, eu estou atravessando a Avenida Ipiranga, onde ficava a Receita, onde eu gravava, naquela ocasião onde eu estava gravando, e eu como divulgador, meu empresário, já cheio de, sei lá do onda e tal, quem atravessa a rua na Rio Branco, bem na minha frente, na minha direção, o Gordinho, falava, cheio de sucesso, hein, cara, não sei o que, aí, olha só, isso aí o papo assim rápido, o trânsito ali, e aí eu falo, pô, e quando eu for para o Rio, eu posso ficar na tua casa, que eu vou começar a gravar meu long play lá no Rio, lá com a Philips, e vou gravar, já gravei a base, e estava naquele começo de gravar e tal e tal, falei, não, vai lá em casa, aparece lá, mora lá, você mora onde, a grandeza, 171, Botafogo, Pararapim está lá, tudo bem, não é que o Gordinho apareceu lá, com a malinha dele, não tinha mala, tinha uma sacoleta assim, um gravador de rolo e tal, aí entrou, e aí, cheguei, aí, pô, chega aí, aí, e aí, vou dormir aonde? Falei, meu irmão, tu vai dormir aqui no sofá, qual é o problema? O sofá, o nome do sofá é dromedário, porque tem dois calumbos, rapaz, o bichinho dormia lá, naqueles dois calumbos, chorava toda noite, um dia acordei, ele tinha feito uma canção, olhando um poster que eu tinha em casa, de uma mulher lindíssima, toda azul, uma mulher nua, e o mar azul, aí falou, Fabiano, chamaram ele, olha só a música que eu fiz, olhando esse poster, dormindo aqui no dormendário, e ouvindo você namorando aquela gatinha linda lá no quarto, esse cara, e eu chorando aqui de tristeza, fala, é meu, mostra aí, aí. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi, que na vida a gente tem que entender, que um mais fica sofrer, enquanto o outro ri. Ainda bem, a gente tem que entender, que um mais fica sofrer, quando o outro ri. Sabe o meu? E aí Pra me contar um motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da corra Tioberto 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 Legal